O que é a ação de Páscoa? O que é a ação de Páscoa? As doações vão até o dia 20, a gente está recebendo até o dia 20, quem quiser pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é 99784-3480, e também a gente tem uma página no Facebook, é Conscientização Voluntária Montenegro RS. Ali as pessoas podem entrar, podem mandar um inbox, caso alguém não tenha o WhatsApp, e quem não tiver condições de fazer a doação, a gente sempre salienta isso, tem pessoas que falam, ah, eu gostaria de ajudar esse projeto, mas eu não tenho condições e tal, a gente sempre avisa, olha, não tem condições de doar, não tem problema. Só que a gente vai precisar também da ajuda no dia com a mão de obra, então se a pessoa não tem condições, ela pode nos contatar, a gente passa direitinho o horário que vai começar a festa, o local, e as pessoas podem ir lá e ser voluntária também no dia com as crianças. E só lembrando que além dessa campanha de Páscoa, vocês realizam ações ao longo de todo o ano, na verdade, né? Então quem talvez não puder ajudar agora, ou quiser ajudar agora, pode ajudar também ao longo do ano mesmo. Sim, o nosso projeto, ele faz ações a cada dois meses, mas também durante o ano a gente faz arrecadações também de alimentos, porque esses alimentos a gente faz cestas básicas, para poder doar a famílias carentes, e essas famílias a gente atende, são as famílias das crianças que a gente faz ações, né? Então é um trabalho sempre conjunto, criança, família, né? Perfeito, então muito obrigada pelas tuas informações, parabéns pela iniciativa, que sejam bons eventos aí ao longo do ano. Obrigado. Bom, então fica aí o convite para participar e poder ajudar aí a comunidade de Montenegro. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.